Oba! Minha caixa de alegria chegou. Obrigada, Ju. Tava ansiosa. Ansiosa, ansiosa. Viva! Depois eu vou ler isso aqui, ó. Vou pegar, vou tirar fora e depois eu venho mostrar pra vocês. Já, já eu vou. Muito bem embaladinho. Aí meu fertiliza, que eu tava doida. Deu forte equilíbrio. Olha, ganhei um presentinho, ó. Obrigada, Ju. Obrigada. Fique de mania, pelo carinho. E as aqui, as minhas praquinhas. E meu plop. Vou abrir. Ó. Obrigada, Ju, por tudo. Amei, amei também meu presente. Deve farei mais comprinhas. Amei, amei também meus. Tchau.